Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita muito fácil, feito com banana e que fica simplesmente deliciosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Pra isso nós vamos precisar de um ovo. Vamos bater bem. Depois nós vamos adicionar meia colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de manteiga. Se você quiser, você pode utilizar margarina também. Vamos mexer bem. Depois vamos adicionar um sachê de 10 gramas de fermento biológico. Misturar novamente. E adicionar uma xícara de 150 ml de leite. Quero aproveitar e mandar um beijão pra Thaís Pedro Silva, nossa super fã lá de Goiânia, que está sempre nos acompanhando. Um beijão especial pra você, Thaís. Feito isso, nós vamos adicionando aos poucos 300 gramas de farinha de trigo. E se você já está gostando desse vídeo, deixe seu amei e coloque nos comentários a cidade que você está falando pra eu mandar um beijão especial pra você. Eu sou Silmara, aqui da Top Cozinha. Quando a massa atingir essa consistência e começar a soltar das mãos, você vai deixar descansando por 10 minutos e depois vai passar para uma superfície que você consiga abrir a massa com o auxílio de um rolo. Essa massa, ela não precisa ser sovada e é muito fácil de você abrir. É importante que você abra bem a massa pra ela não ficar muito grossa. Nesse ponto, você vai acertar as laterais pra que ela fique bem reta. Depois, você vai cortar as tirinhas de 2 centímetros aproximadamente cada uma. Vai pegar a banana já descascada e vai ir enrolando a massa na banana. Não tem problema se a massa arrebentar, é só você pegar o outro pedaço da massa, colar por cima e continuar enrolando. Porque depois, quando você terminar de enrolar, você vai ir apertando a banana até a massa se unir uma com a outra e ficar bem lisa. É só ir apertando com bastante cuidado. E ela vai ficar assim. Então, você vai pegar uma faca e vai ir cortando as rodelas. E você pode escolher se quer elas mais finas ou mais grossinhas. Adicione o óleo em uma frigideira. Não precisa deixar muito quente, tá bom pessoal? Pra ele fritar bem a banana também. Outra dica importante é que as bananas não estejam muito maduras pra você fazer. Porque senão a massa vai soltar da banana e não vai ficar da forma como a gente quer. É só esperar elas ficarem bem douradas, retirar e colocar em um recipiente com papel toalha. Pra que elas fiquem bem sequinhas. Façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam nos comentários. Se desejar, finalize com açúcar e canela em pó. Vai ficar delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijão pra todos vocês, nossos seguidores. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima receita. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.